Quero dizer que estou feliz uma vez mais de estar com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta que Paulo escreve para os crentes em Roma, já foi me notificado, irmãos, que hoje é o último dia de uma campanha de jejum, de 21 dias de jejum. E eu entendo que já tem sido pregado aqui sobre esse tema jejum, oração, leitura bíblica. Por isso Deus entregou para nós hoje uma mensagem diferenciada. Hoje nós estamos mais com um agradecimento. Então nós vamos falar de esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos diz assim, alegrai-vos na esperança. amém? Alegrai-vos na esperança. Glória a Deus. Levante a sua Bíblia assim para o céu. Fala assim comigo, Senhor Jesus. A tua palavra é a semente. O meu coração é a boa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu quero compreender que a passagem bíblica que nós acabamos de ler já é conhecida dos irmãos e irmãos leitores da Bíblia Sagrada. Todos nós sabemos que a carta que Paulo escreve aos romanos é a carta conhecida como a carta da justificação. Onde Paulo ensina a justificação glória a Jesus pela fé. Irmãos, em Cristo. Certo? E há quem acredita que esta carta foi escrita entre o ano 55 e 56 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corintos, irmãos, e depois transcrita por um dos 70 discípulos, chamado Terço de Incônia, conforme está no capítulo 16 desta carta, versículo 22. Aleluia. Nós temos aqui o capítulo 12 e o versículo 12. Nós falamos aqui na primeira parte, alegrai-vos na esperança. Irmãos, eu observando esta noite acerca deste assunto, eu pude observar que o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja, irmão, não só a igreja que está em Roma, mas também a igreja de Filipenses, que o crente ele deve alegrar sempre. Não existe um motivo, irmãos. Quando eu digo motivo, estou dizendo que a alegria do cristão, ela independe de situações ou de acontecimentos. Porventura, por exemplo, aqui fora, aí no mundo, as pessoas se alegram quando vai fazer uma viagem, quando recebe a visita de alguém. As pessoas se alegram quando dá no dia do seu aniversário. As pessoas se alegram quando passam na faculdade. As pessoas se alegram no dia do seu casamento. E assim por vários motivos. O apóstolo Paulo ensina que a alegria do crente é independente de situações ou de momento. Quando nós lemos Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao 19, nós vamos entender que Abacuque, mesmo em situação adversa, ele diz, todavia me alegrarei no Senhor. Então a alegria do crente não depende disso ou daquilo para ele estar alegre. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, irmão, é conhecida como a carta da alegria. E vocês sabem que nessa situação o apóstolo Paulo estava preso. A carta aos Filipenses tem quatro capítulos, mas dezesseis vezes o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijai-vos sempre. Aleluia. No Senhor. Então só para os irmãos entenderem, a alegria do cristão não está em Michel Temer. E glória a Deus por isso. A alegria do cristão não está na ONU, não está na CUT. Aleluia. Não está na política, não está no dinheiro. A alegria das pessoas aí fora, irmão, muitas das vezes é colocada nisso, no dinheiro, na ONU, na CUT, na política e em outras coisas mais. Aleluia. A alegria do cristão não se baseia nisso, irmãos. A alegria do cristão está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, há sempre um motivo para nós alegrarmos, ainda que em situações adversas. Por exemplo, Paulo e Silas, lá em Filipe, capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que eles estavam presos. E eles apanharam, de maneira que as suas costas ficaram vergões. Mas a Bíblia diz que a meia-noite, Paulo e Silas cantavam. E a Bíblia diz que quem está alegre, faz o quê? Quem está alegre, canta. Se a Bíblia diz que a meia-noite, Paulo e Silas cantavam, eu quero entender que Paulo e Silas estavam alegres no Espírito. Aleluia. Eu quero aqui nesta manhã, irmãos, falar aqui em três tópicos acerca da alegria. E também acerca da esperança. Por que devemos nos alegrar? Está escrito em Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. é um motivo de nós alegrarmos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Na cultura judaica, irmãos, existia que quando uma pessoa ficava devendo uma outra pessoa e passasse do tempo de pagar, dava direito a esta pessoa de escrever, aleluia, um papel e pregar na parede e colocar lá devedor. O que era o motivo de vergonha. Enquanto aquela pessoa não pagasse aquela dívida, aquele papel estava lá e ele não poderia tirar. E vocês sabem muito bem que na cultura judaica, além disso, tinha o quê? se a pessoa realmente não tivesse condição, muitas das vezes era levado à família, conforme está em Mateus, capítulo 18, verso 25. Ou em 2ª reis, capítulo 4, aonde a viúva vem falar com Eliseu que os credores queriam levar os seus dois filhos. Então ficava lá aquele papel grudado na parede, devedor. Camarada não dava conta de quitar a dívida. Se não tivesse um parente remidor, irmão, para quitar a dívida ficava lá. Porém, se tivesse um parente, conhecido como parente remidor, que pagasse a dívida, ele poderia rasgar aquele papel e colocar lá, aleluia, pago. A dívida foi paga. Tirando a vergonha daquele camarada que antes estava devendo. O quê que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa maior alegria, quando a Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, a Bíblia está dizendo que o Senhor, ele pagou a dívida que nós devíamos, irmão. Nós éramos devedores e não existia recurso que poderia pagar essa dívida. Estava sobre nós, devedores. Aleluia, devedor. O que era o motivo, glória a Jesus, de vergonha. Mas Jesus, ele veio, rasgou aquela cédula, aleluia, e colocou lá pago. Quando Jesus, ele dá o brado na cruz do Calvário, dizendo que está consumado, na verdade, ele está dizendo, glória a Jesus, que está pago. Jesus, ele pagou a nossa dívida e nos deu o favor não merecido, a sua graça. Aleluia. O motivo de nós alegrarmos, irmão, é toda vez que nós olharmos para a cruz, nós vermos Cristo crucificado. Toda vez que nós olharmos para a cruz, nós lembrarmos de Isaías 53, que ele foi ferido, aleluia, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, aleluia, ele foi ferido. O que eu aprendo com isso daqui? É motivo de nós alegrarmos. quando o apóstolo Paulo diz, alegrarmos. Existe um motivo por que, aleluia, devemos ficar alegres. Existe um motivo. Ezequiel, ele fala, no capítulo 3 de Ezequiel, verso 22, que Deus tirou Ezequiel para o vale. Vale aqui para nós, na linguagem espiritual, é lugar de provação. A Bíblia fala de vários vales, como o vale de Cedrón, Evangelho de João, capítulo 18, verso 2, um vale muito conhecido, o Val de Jaboque, aonde Jacó lutou com o anjo. Então, vale para nós aqui, no motivo espiritual, é questão de guerra, de batalha. Mas a Bíblia diz, Ezequiel diz que Deus levou ele ao vale. Por quê? Porque Deus queria fazer Ezequiel ouvir as suas palavras. Ele diz, filho do homem, desce ao vale e ali te farei ouvir as minhas palavras. Só que Ezequiel diz que quando ele estava no vale, a mão do Senhor estava com ele ali. Era forte. Aleluia sobre ele. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que mesmo no vale é motivo de nós alegrarmos. Por quê, pastor? Aleluia, porque nós não estamos só, irmãos. Aleluia, por isso Paulo está dizendo, alegrai-vos. Aleluia, nós temos um motivo, glória a Jesus, para ser alegre. Temos um motivo. Eu não sei se os irmãos já leram em Eclesiastes, capítulo 4, o pregador de Eclesiastes, ele diz assim, atentando-me para as coisas que estava debaixo do sol, vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos e que não tinham consolador. E a força maior estava da banda dos seus opressores. Então louvei mais os que já morreram do que os que ainda vivem. O que isso quer dizer? Lágrimas de pessoas oprimidas e que não tinham nenhum consolador. E a força maior estava da banda daqueles que oprimiam. Irmãos. Aleluia. Ou seja, uma pessoa que vive nessa situação, não tem motivo de se alegar. Primeiro, porque está sendo oprimida. Segundo, porque a força maior não está com ela, está da banda do seu opressor, irmão. Terceiro, essa pessoa não tem consolador. Não tem um motivo, não tem um porquê se alegrar, irmãos. Mas quando nós olhamos para nós, irmãos, nós temos, a força maior está conosco, porque a Bíblia diz, maior o que está conosco do que o que está com ele. E outra, aleluia, nós temos o consolador. Então, é o primeiro motivo para nós se alegrarmos. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo está em Lucas capítulo 10 6, verso 17. Quando os discípulos voltaram da missão, 70 voltaram da missão, alegres de si a Senhor, pelo seu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus disse o quê? Não alegreis, porque os demônios se sujeitam. Alegrais antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. É o motivo de nós alegrarmos. As pessoas estão lutando aqui na terra para ter os seus nomes estampados em revistas famosas como a Veja, a Isto É, o Popular, a Folha de São Paulo, o Diário da Manhã, irmão, Guinness Book, né? E tantas outras coisas. Procura ter os seus nomes, as suas fotos, os seus nomes estampados lá. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus tem um memorial, irmãos. Está escrito em Malaquias 3, 16, que o Senhor tem um memorial. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 16, que o Senhor tem o nosso nome escrito na palma da sua mão, irmãos. Glória a Deus. Então, é o motivo de nós alegrarmos. Por quê, pastor? Jesus está dizendo, alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no livro da vida. O cristão aqui na terra, ele pode ser, talvez, ele não possa ser conhecido pelo governador do estado. Ele não possa ser conhecido pelo presidente da república. Aleluia. Ele possa não ser, ter muito conhecimento, mas ele é conhecido no céu. Porque o seu nome consta ali, irmãos. O seu nome consta ali no livro da vida. Somente os que estão escritos no livro da vida têm direito de entrar na cidade pelas portas. Quem pode dizer glória a Deus? quando nós lemos Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, verso 27, me diz. E não entrará nela coisa alguma que contamine e comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. No livro da vida do Cordeiro. Aleluia. A Bíblia diz assim, lá também em Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Irmãos, Jesus falou que quem sobe por outro lugar é ladrão e salteador. Certo? Aleluia. Nós entraremos pela porta. Por que, pastor? Porque temos o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia. Está escrito lá em Salmos 87, versículo 6, se eu não me engano. A Bíblia diz assim, o Senhor ao fazer inscrição dos povos dirá, esse daqui é nascido ali ou mora ali. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que você é conhecido lá. Possa não ser conhecido aqui, mas é conhecido lá. E quando você chegar nas portas, você não será barrado. Mas o Senhor colocará a mão dele sobre o seu ombro direito e dirá, vinde bendito de meu Pai. Tome por herança o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Temos um segundo motivo para nós alegrarmos. O que, pastor? O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos o nome escrito lá, irmãos. E eu vou dizer uma coisa. Aleluia. O nome que está escrito lá. Uma vez que está escrito lá. Glória a Jesus, o nosso nome. Enquanto permanecer escrito lá. Nós temos a garantia. Aleluia. De entrar nas cidades pela porta. O que mais, pastor? Qual é o terceiro sobre o tópico? O terceiro sobre o tópico, eu quero falar de duas coisas. Ou duas passagens para mim falar sobre o terceiro. Primeiro está no Evangelho de João. Capítulo 16, 20. Diz assim. Na verdade, na verdade vos digo. Que vós choraste e vós lamentareis. E o mundo se alegrará. E vós estareis triste. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21. A mulher quando está para dar à luz. Sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança. Já se não lembra da aflição. Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora. Ora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez o vereis. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém tirará. Eu ainda quero ler uma outra passagem. Que está em 1ª Pedro. 1ª carta de Pedro. Capítulo 4, verso 12 e 13. Me diz assim. Amados. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser desparticipante das aflições de Cristo. Porque também na revelação da sua glória. Vós regozijéis e alegreis com ele. Bom, essas duas passagens. Existe um terceiro motivo por que devemos alegrar. Por que, pastor? Primeiro porque Jesus diz. Que outra vez o vereis. E a vossa tristeza se converterá em riso, em alegria. E a vossa alegria ninguém tirará. Então, o terceiro motivo por que nós devemos alegrar, irmãos. Aleluia é pela volta do Senhor Jesus. É a promessa que ele nos deu de outra vez nos ver. Em outras palavras. Aleluia de vir nos buscar. Ele falou em São João 14, dizendo. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei para vós. E levarei vós para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, nós temos aqui uma promessa. A promessa do arrebatamento. Irmão. Glória a Jesus está falando acerca do arrebatamento da igreja. Aleluia. E dentre as 318 passagens, irmão. Sinais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 118 tem se cumprido. Então, cada dia que passa, irmão. É o motivo de nós alegrarmos. Em saber que nós temos uma promessa. E que essa promessa, glória a Jesus, não veio da Dilma. Não veio do Michel Temer. Esta promessa veio do Senhor. Essa promessa é o motivo de nós alegrarmos. Por que, pastor? O Senhor Jesus disse em João 14, 18. Filhinho, não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. É o motivo de nós alegrarmos. Irmãos. Primeiro. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Segundo. Porque temos o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Terceiro. Irmãos. Porque nós temos a promessa de Cristo. Outra vez o vereis. E a vossa tristeza se converterá em alegria. E a vossa alegria ninguém vula tirará. Diz a palavra de Deus. É o motivo. Nós não estamos aqui como barata tonta. Nós não estamos aqui como bastardos. Aleluia. Nós sabemos. Aleluia. Para onde nós vamos. Sabemos a quem servimos. E a quem esperamos. Paulo escreve aos filipenses. Capítulo 3, verso 20 e 21. Ele diz. Mas a nossa cidade está no céu. Da onde também esperamos o nosso Salvador. O qual transformará o nosso corpo abatido. Para ser conforme o seu. O escritor Ausebreus. Escreveu. Irmãos. No capítulo 13, verso 14. Ele diz. Porque não temos aqui. Cidade permanente. Mas esperamos. A futura. Aleluia. E agora eu vou concluir dizendo. Capítulo 21 de Apocalipse. João diz assim. Eu, João. Vi um novo céu. E uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra. Passou. E o mar já não existe. E eu, João. Vi a santa cidade. A nova Jerusalém. Que é de Deus. Descia adereçada. Como uma esposa. Ataviada. Para o seu marido. O que que João está dizendo, pastor? João está dizendo. Que no ano 96. Na revelação. Na ilha de Pátio. João está dizendo. Está tudo apreparado. Como assim, João? João disse assim. Eu vi um novo céu. E uma nova terra. E o mar já não existia mais. E eu vi a santa cidade. A nova Jerusalém. Que que João está dizendo? Está dizendo que está tudo apreparado. Aleluia. Jesus. Ele virá outra vez. Quando a Bíblia diz que. A nossa tristeza vai se converter em alegria. E a nossa alegria ninguém tirará. Porque a Bíblia diz que ali, irmão. Não existe tristeza. Será limpado todas as lágrimas. Diz a Bíblia Sagrada. Ali não haverá lembranças. Glória a Jesus. Que possa lhe entristecer o seu coração. Por isso que o João diz. Está preparado. Para onde vocês vai. Agora veja bem. O apóstolo Paulo está dizendo. Alegrai-vos na esperança. Na esperança. Irmão. Logo o apóstolo Paulo está falando. Que nós temos. Uma esperança. Aleluia. Alegrai-vos. Na esperança. O apóstolo Paulo está dizendo. Que nós temos uma esperança. Qual é a esperança do crente, pastor? Aleluia. A esperança do crente, irmãos. Não consta. Aqui nesta terra. Nós temos uma esperança. O apóstolo Paulo fala. Em 1 Tessalicense. Capítulo 4. Verso 13. Ele fala de homens que não têm esperança. Em relação a sua morte. O apóstolo Paulo diz. Ele diz. Que não quero que vós sejam. Como os demais. Homens. Que não têm. Esperança. Existem pessoas que não têm esperança. E quem não tem esperança. Está dando um tiro na cabeça. Faz quebradeira. Lança de uma ponte. Se lança de frente a um carro. Entra em depressão. Aleluia. Essas coisas. Eu ouvi um provérbio. E adotei para mim. O ser humano. Ele suporta. Tudo nesta vida. Enquanto tem esperança. Irmãos. Você tem a promessa de Deus. Trabalhar na vida do seu filho. Ou do seu esposo. Você tem aquela esperança. E você suporta. Enquanto você tem esperança. Mas morrendo a esperança. O ser humano também morre. Ele desce a desistir. Porque não há expectativa. Jó. Ele suportou perder. Sete mil ovelhas. Três mil camelos. Quinhentas juntas de boi. Quinhentas juntas de jumento. Três filhas. Sete filhos. Jó perdeu a saúde. Mas Jó não perdeu a esperança. O ser humano. Ele suporta tudo nessa vida. Enquanto tem esperança. Jó chegou a dizer. 19, 25. Do seu livro. Dizendo. Eu sei. Que o meu Redentor vive. E que por fim. Se levantará. Aleluia a meu favor. Temos uma esperança. Irmãos. O apóstolo Paulo fala aos romanos. Capítulo 8. Versos 24 e 25. O apóstolo Paulo diz assim. Ora. A esperança que se vê. Não é esperança. Aquilo que você vê. Não é esperança. Porque como alguém esperará. Aquilo que já está vendo. Irmãos. Mas aquilo que nós não vemos. Com paciência. Esperamos. Aquilo que nós não vemos. Com paciência. Esperamos. O que é a esperança? A esperança. Irmãos. É o fundamento. Das coisas que você espera. E a prova daquilo que você não vê. A Bíblia diz que. Em esperança. Samos salvos. Romanos 8. 25 e 24. Em esperança. Samos salvos. Então Paulo está dizendo. Alegrai-vos. Na esperança. Logo Paulo está dizendo. Que nós temos. Uma esperança. Ele diz lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. Verso 19. Que se nós esperarmos. Em Cristo. Só nessa vida. Nós somos os mais miseráveis. De todos os homens. A nossa esperança. Ela não reflete. Só aqui. A nossa esperança. Ela se reflete lá. É pastor. A nossa esperança. É aqui. É lá. Sim. Está escrito lá em Romanos 14. Versículo 7 ao 9. Irmão. Que ninguém vive para si mesmo. E ninguém morre para si mesmo. Se nós vivermos. Vivemos para Cristo. Se nós morrermos. Morremos para Cristo. De maneira que se vivermos ou morremos. Somos de Cristo. Para isso Jesus morreu. E tornou a ressuscitar. Para ser Senhor. Tanto dos mortos. Como dos vivos. Temos uma esperança. Aleluia. Temos uma esperança. Glória a Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu quero dizer. É que a nossa esperança. Ela não morre. Não tem aquele ditado que diz. A esperança é a última. A nossa esperança não morre. Ela venceu a morte. Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. É a esperança para os perdidos. Irmão. A esperança também para aqueles que nele busca. A Bíblia diz. Bem-aventurado é o varão que confia no Senhor. Cuja esperança. É o Senhor. A nossa esperança não morre. Ela venceu a morte. Lucas conta no capítulo 24, verso 3 a seguir. Que ia dois discípulos a caminho de Amaus. Retirado a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam entristecidos no domingo. Irmão. À tarde. Porque eles acreditavam que a esperança deles havia morrido. Eles acreditavam que seria Jesus. Que viria subjugar os romanos. E haveria de sentar no trono e governar. E eles estavam tristes e maldizendo pelo caminho. A Bíblia diz que um viajante se aproxima deles e diz. O que vós estáis indagando pelo caminho? Um discípulo diz assim. Tu é o único visitante em Jerusalém que não sabeis das últimas coisas que tem acontecido? Estamos falando de Jesus o Nazareno. Homem poderoso em obra e em palavra. Tanto diante dos homens como diante de Deus. Os nossos governantes pegaram ele, o crucificaram e o mataram. E já é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O viajante diz. Onéssios e tarde de entendimento. Para compreender todas as escrituras. Porventura não convinha que o Cristo padecesse. E depois entrasse na sua glória. E a Bíblia diz que Jesus começou a descorrer as escrituras para eles. E quando Jesus começou a descorrer as escrituras para eles. A Bíblia diz que seus corações ardiam. E quando chegou a entrada de Amaus. Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles estaram com Jesus ou insistiram. E diz, fica conosco porque já se faz tarde. E na entrada de Amaus. Como Jesus de costume. Irmãos. Na hora de partir a ceia. Na hora de partir o pão. Jesus levanta para cima. Da graça e parte o pão. E a Bíblia diz que nesse momento seus olhos foram abertos. Porque até então seus olhos estavam como que ennegrecidos. E não conheciam que era Jesus. Quando Jesus parte o pão. A Bíblia diz que os seus olhos se abrem. E eles reconheceram. Que a esperança do crente. Ela não morre. A esperança do crente. Ela venceu a morte. João na ilha de Pássio. Em 96 depois de Cristo. João foi desterrado para a ilha de Pássio. Uma ilha desprovida de árvores. Que tinha colinas até de 300 metros. Antiga ilha do Maregeu. João já na idade de 100 anos. Está lá nessa ilha. Aí ele diz lá. Apocalipse capítulo 1 verso 10. Ele diz. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma voz. Como voz de trombeta que falava comigo. E virando para ver quem falava comigo. Vi sete cartiçais de ouro. E no meio dos sete cartiçais. Um semelhante ao filho do homem. Que tinha umas vestes compridas até os seus pés. João diz que o seu cabelo era branco como a lã. O seu rosto. Aleluia. Como chama de. Resplandecia como o sol. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés como latão acasalado. E ele diz. E eu quando vi. Caí como morto a seus pés. Mas ele me tocou dizendo. João. Eu que vivo. Fui morto. Mas eis-me aqui. Vivo para todos sempre. E tenho a chave da morte. E do inferno João. Eu vivo para todos sempre. Temos uma esperança. E a esperança do crente. Ela não morre. Ela venceu a morte. A morte. Que venceu a morte. Aleluia. Temos a esperança. Terceiro. Irmãos. Está escrito em Provérbios capítulo 14. Verso 32. Na parte B. Que o crente. Até na morte. Ele tem esperança. Sabia disso? O crente. Até na morte. E a Bíblia diz lá em Salmos. Irmão. É 116.15 ou 115.16. Preciosa é as vistas de Deus. A morte dos seus santos. Está entendendo? É preciosa as vistas de Deus. A morte dos seus santos. O Espírito diz lá em Apocalipse. Bem-aventurado. Aquele que desde agora morre no Senhor. Sim. Para que descanse. E as suas obras o siga. Até na morte temos esperança. Aleluia. Por que pastor? Porque a morte não tem poder sobre nós. Nós passamos. Diz. Evangelho de João 5.24. Que nós passamos da morte. Para a vida. Até na morte. Paulo escrevendo aos filipenses. Capítulo 1. Verso 21. Ele diz. Para mim o viver. É o que irmão? É Cristo. Mas o morrer. É lucro. É ganho. Aleluia. No ano 67 aproximadamente. No tempo do imperador Nero. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo. Ele foi decapitado. Irmãos. Ele estava preso. Para morrer. Então ele escreve uma última carta para seu filho Timóteo. Seu filho na fé. Aleluia. E ele escreve assim. Ela vem a ter depressa comigo. Porque eu já estou sendo oferecido. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora vem o mais maravilhoso. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor justo juiz me prometeu. Não somente a mim. Mas a todos que amarem a sua vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo. Ele não via a espada. Paulo. Ele não via a morte. O que é que Paulo via? Paulo via a coroa. Por isso que Paulo diz. Lá em Filipês mesmo. 1, 23. De ambos os lados estou em aperto. Desejando partir e estar com Cristo. Porque isso para mim é muito mais melhor. Aleluia. É muito mais melhor estar com Cristo. Aleluia. Então irmão. O crente até na morte. Ele tem esperança. Eu vou falar um. Uma ilustração aqui. Não é para entristecer. Quem não. Aleluia. Quem não vive a nossa mesma fé. Glória a Jesus. Observamos. A alegria. Irmão. De um cristão. Quando parte. Na igreja primitiva. Quando os cristãos iam morrer. Irmão. Eles entravam. Muitas das vezes. No grande coliseu. Nazarena. Chorando. Mas não era de tristeza. Aleluia. Era de alegria. Em saber que ia morrer. Pelo nome do Senhor. Existia um bispo. Em Antioquia. Se eu não me engano. José. Inácio. Irmão. No tempo do imperador Trajano. Esse camarada. Ele foi intimado. Aí. Em Roma. E quando ele está indo. Na embarcação. Para Roma. Ele escreve uma carta. Para a igreja. Que ele pastoreava. Diz. Olha. Não venha ter com o imperador Trajano. A julgar pela minha vida. Chegando lá. Serei lançado às feras. E se elas não me comer. Eu incitarei elas. Para que venha. E me coma logo. Então somente. Me deixa unir ao meu Senhor. E assim fez. Como ele não negou o nome de Cristo. Foi jogado ao coliseu. E vocês sabem. Que houve uma época. Em que eles vestiam os cristãos. De peles de animais. E soltavam os cães. Ou de peles de ovelhas. E soltavam os leões. As onças. Muitos cristãos morreram. No grande coliseu. Irmãos. Cristão com cristão. Brigando como se fossem espartacos. Na fogueira. A espada. E etc. Então quando o bispo chega lá. Como ele não nega. Ele é jogado ao coliseu. E a história diz. Aleluia. Que quando ele cai lá. Ele começa a gritar. E dizendo. Vem as suas feras bravia. Vem as suas feras bravia. Quebrai-me os ossos. Estraçalhai-me a carne. Tão somente. Deixai-me. A unir ao meu Senhor. A história diz. Que quando os cristãos. Entravam. Na fila para morrer. Eles choravam. Muitos deles cantavam. Mas não era de tristeza. Nem de medo. Era de alegria. Em saber que ia morrer. Aleluia. Pelo nome do Senhor Jesus. Então. O terceiro tópico. Subtópico é. Até na morte. Nós temos a esperança. Vocês já viram como é o velório. De uma pessoa que não processa a mesma fé. Fazer uma ilustração. Perdão. E perdão se ofender alguém. Se você chega lá. Está o caixão. Na cabeceira. Tem uma cruz. Um Cristo. Aleluia. Que ainda não venceu a cruz. Que ainda está na cruz. Até hoje. O que não é o nosso Cristo. Porque João diz que ele não está lá mais. Aos lados. Existe. Aleluia. Velas. Ao redor. Algumas pessoas. De óculos escuros. Glória a Jesus. Chorando. Você olha no rosto da pessoa que está sob o caixão. O semblante está tristonho. Irmãos. Aleluia. E o velório daqueles que estão em Cristo. Que a Bíblia diz que é esperançoso. Você vai chegar lá. Não vai existir vela. Evangelho de João 8.12. Jesus diz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que segue-me. Nunca andará em trevas. Aleluia. Você vai olhar na face. Glória a Jesus do que está no caixão. A face dele está dizendo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Você vai olhar para os irmãos. Os irmãos estão com a harpa aberta no 202. Cantando assim. Junto ao trono de Deus. Preparado. A cristão. Lugar para ti. A perfumes, a gozes, exaltado. Há delícias profusas ali. Sim, ali. Sim, ali. De seus anjos fiéis, rodeado. Numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Aleluia. O cristão deita no pó. Aleluia. Dorme em Cristo. Aleluia. Porque na verdade o cristão não morre. Porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é ar. O cristão que não tem pecado, então ele não tem morte. Ele dorme no Senhor. Sua face está dizendo. Eu já combati esse combate. O combate foi bom. Mas eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Então, o terceiro subtópico é. Até na morte. Temos a esperança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu termino agora. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós temos motivo para nós alegrarmos. Se você acha que você tem motivo para entristecer, repense novamente. Irmãos. Tem muitas pessoas que queriam estar no seu lugar. Você pode falar, mas minha vida é isso, minha vida é desse jeito, minha vida é aquilo. Repense novamente. Tem muitas pessoas que queriam estar no seu lugar. Nós temos motivo. Primeiro motivo para nós alegrarmos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Segundo motivo. Jesus disse aos discípulos. Não alegreis porque os demônios se sujeitam. Alegais ande por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Segundo motivo. Porque nós temos um nome escrito no livro da vida. Terceiro motivo. É porque Jesus voltará para nos levar. Irmão. Tem mais, pastor? Tem. O que? Temos uma esperança. Não somos como os demais homens que não têm esperança. Primeira Tóxia, licença, 4.13. Temos uma esperança. Aleluia. Irmão. Segundo motivo. A nossa esperança não morre. Ela venceu a morte. Jesus diz. Eu que vivo. Fui morto. Mas eis-me aqui. Vivo para todo o sempre. E tem a chave da morte e do inferno. E o terceiro. É que até na morte. Temos esperança. Irmãos. Nós temos motivo de sobra para alegrar no Senhor. Por tudo isso que nós aprendemos aqui. Glória a Jesus nesta manhã. Você vai sair daqui nesta manhã dizendo. Eu sou alegre e não sabia. Eu estou descobrindo hoje que eu tenho motivo de sobra para ser alegre. Aleluia. A minha esperança não está na política. A minha esperança não. Aleluia. Não está em coisas dessa terra. Não está no tarô. Na numerologia. Na astrologia. Aleluia. A minha esperança está em Cristo. Aleluia. A esperança para a nação. Temos uma esperança. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Fica todos de pé. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Pedindo ao Senhor. Que Deus venha abençoar. Glória a Jesus. Que essa semente fique plantado. Na mente dos irmãos. Levanta as suas mãos assim para o céu. Se possível. Fecha teus olhos para nós orarmos. Vamos orar. Pedir a Deus. Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos agora. Deus de maravilha. Senhor de glória. Trabalha, meu Deus, na vida deles. De uma maneira grande, maravilhosa e poderosa. Estende as tuas mãos porque tu és um Deus grande. Estende as tuas mãos porque tu és um Deus poderoso. Eu te peço agora. Realiza a grandeza. Na vida dos teus filhos, meu Pai. Que essa semente possa ficar plantada. Meu Deus. E possa produzir no coração, na boa terra. Deus de maravilha e Senhor de glória. É o que eu te peço agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador. Amém, amados. Há cento minutos só. Só um instante. Que Deus tem contemplado as suas lágrimas. Que a senhora tem derramado. A senhora está passando um vento de lágrima na vida da senhora. Aonde, pastor? Lá na sua casa. Isso é verdade ou mentira? Isso é... Amém? Deus está mandando dizer para a senhora que Deus tem contemplado as tuas lágrimas. Deus manda dizer que trabalha dentro da sua casa, moço. Trabalha na tua... Eu não estou falando isso aqui para expor, não. Às vezes a pessoa fica com vergonha. Eu não estou falando isso aqui para expor, não. Eu estou falando isso aqui para dizer para a senhora. Aleluia. Que Deus entra com providência lá dentro da sua casa. Porque Deus tem contemplado as suas lágrimas. Me diz o Espírito Santo de Deus. Essa outra moça aqui, ó. A senhora. Deus me mostra a senhora pedindo uma resposta de Deus. Eu olho e eu vejo a senhora ansiosa. Eu vejo ansiedade no seu coração e a senhora querendo uma resposta da parte do Senhor. E Deus está mandando dizer para a senhora hoje. Aleluia. Que Deus está trazendo essa resposta para o teu coração. Deus está enxugando as tuas lágrimas. E outra coisa. Deus está queimando essa dor de cabeça que volta e meia a senhora sente dela. Me diz o Espírito Santo de Deus. Quem diz glória a Deus? Essa senhorinha aqui, a vozinha aqui. Levanta a mão, vó. Deus está mandando dizer para a senhora que está enxugando as lágrimas da senhora. Eu estou vendo a senhora passando uma luta com uma pessoa da senhora. Da família da senhora. Eu estou vendo teu coração entristecido por causa de alguém da senhora. Aleluia. Teu coração tem estado preocupado com uma pessoa da senhora. Me diz o Espírito Santo. E Deus está mandando dizer para a senhora hoje. Aleluia. Que Deus trabalha na vida dessa pessoa. Não só trabalha na vida da pessoa, como Deus está dando saúde para a senhora. Aonde, pastor? Eu vou dizer um negócio para a senhora. Deus está dando saúde no teu coração. Deus me diz que a senhora tem sentido. Aleluia. Do lado do teu coração. Tem ou não tem? Tem. A senhora tem sentido do lado do teu coração dor. E às vezes te dá até falta de ar. Não dá? Deus me diz. Pois Deus está agindo na tua saúde e acrescentando teus anos de vida. A senhora também. Essa dor de cabeça que a senhora sente. Às vezes até zunzura. Deus me diz que é do coração. Deus está dando saúde para a senhora. E está agindo na vida de uma pessoa da senhora. Quem diz glória a Deus? Esse Deus é tremendo. Sim ou não? Essa senhora aqui. Levanta a mão. Senhora. É a senhora mesmo. Quando eu olhei para a senhora, eu vi uma foto. Essa foto, eu olho nela e vejo um rapaz. Estou vendo um homem, um rapaz. Não sei se filho ou se genro. Mas a senhora está passando uma luta com esse moço. Eu vejo a senhora orando por ele pedindo a Deus. Por esse moço. Sim ou não? Sim. Eu vejo uma foto. Nessa foto, estou vendo um moço. E eu vejo a senhora orando por essa pessoa. Para Deus fazer uma obra na vida dessa pessoa. E eu vejo Deus movimentando as águas. Agora, não é só isso que eu vejo na senhora, não. A senhora, Deus está tocando em um dos rins da senhora. Deus me diz também que volta e meia a senhora tem sentido dor. Aleluia. E Deus está mandando dizer que está tocando em um dos rins da senhora. Deus está dando um livramento para a senhora. Aleluia. Deus está trabalhando na tua pressão. Aquela moça loira ali. Está com a criança deitada no colo. Levanta a mão. Quando eu bati o olho em você, eu ouvia você chorando. Pastor, eu vou chorar? Não. Tem chorado. Eu bati o olho em você, eu ouvia você angustiada. E eu ouvia você chorando. Por quê, pastor? Porque Deus me mostra que o inimigo tem estado, tem estado ultimamente muito furioso. Aleluia. Contra a sua vida. Eu via você muito preocupada e muito angustiada. Deus está mandando dizer para você duas coisas, moça. Deus está jogando por terra uma obra do inimigo contra a sua vida. Certo? Deus está agindo na vida dessa criança que está no teu colo. Na saúde dessa criança, Deus está dando livramento. Me diz o Espírito Santo. Eu estou vendo uma mulher, uma pessoa tua. Deus não me fala o grau de parentesco, se é mãe ou se é avó. Mas eu estou vendo uma mulher, uma pessoa tua. Essa mulher, Deus me mostra agindo na saúde dessa mulher. Me mostra o Espírito Santo. Mesmo porque eu via teu coração preocupado com essa pessoa, com essa mulher. Deus me mostra agindo na saúde dessa mulher. Me diz o Espírito Santo de Deus. É teu esposo? Pois é, eu estou vendo mais uma criancinha nos braços desse rapaz aí. Marido e mulher, né? Marido e mulher. Pois é, eu vejo mais uma criança nos braços desse rapaz. Deus tem mais promessa para vocês. Esse rapaz, Deus vai resolver uns papéis para ele. Aleluia. Deus vai trabalhar em cima de uns papéis para você que precisa de ser resolvido. Deus vai resolver esses papéis para você que você está esperando. Eu olho para você, rapaz. Eu vejo você como uma árvore. E a Bíblia nos trata como árvore. Sim ou não? Só que essa árvore, eu olho para você, eu vejo uma árvore carregada. Cheia de frutos. O que simboliza, Deus me diz que vai te abençoar financeiramente. Deus, Ele vai te prosperar, te abençoar. Carregado de frutos ali, são prosperidade para colheita. Deus manda dizer. Essa mulher ao lado desse rapaz. Deus está tirando uma preocupação do seu coração. A senhora também está passando uma luta familiar. Sim ou não? Olha lá. Está passando uma luta familiar. Deus está enxugando as suas lágrimas. E Deus promete resgatar. Glória a Jesus. Já está chorando. Essa pessoa para a senhora. Quem diz glória a Deus? Já estou terminando. Aquela moça. De parede, aquela senhora de braço cruzado ali. Você. Moça. A senhora também, eu estou vendo a senhora pagando um preço muito grande por uma pessoa do sexo masculino. Deus me mostra. Eu olho na senhora, eu vejo seus joelhos calejados. O que simboliza oração. O que simboliza que a senhora tem orado. Glória a Jesus por alguém do sexo masculino. Eu vejo Deus tirando a casca dessa pessoa. Tipo cigarra quando troca de casca. Eu vejo Deus tirando a casca dessa pessoa. E a pessoa que sai de dentro daquela casca, sai uma pessoa renovada. Eu vi a senhora orando por alguém do sexo masculino. E eu vejo Deus tirando a casca. Porque só estava a casca mesmo. E eu vejo saindo de dentro lá uma pessoa renovada. E quando aquela pessoa sai, eu vejo essa pessoa te dando a mão. Glória a Jesus. E apareando com você. Mais uma pessoa renovada. Outra coisa que eu vejo, moço. É uma coroa na sua cabeça. O que você fala de honra. Deus manda dizer pra você. Glória a Jesus que Deus vai te honrar. Aquela senhora loira lá de brusa preta. A senhora, eu vi uma mulher lutando contra a senhora. Eu vi uma mulher se opondo contra a senhora. Primeiro. Eu não sei se a senhora é casada, se está separada, largaram ou como é que está. Deus está agindo na tua vida sentimental, senhora. Deus está trabalhando na sua vida sentimental. Me diz o Espírito Santo de Deus. O inimigo tem muita inveja dessa área da vida da senhora. Só que eu vi o inimigo, senhora. Querendo usar uma mulher. Aleluia. Pra atacar a senhora. Se opor contra a senhora. Eu vejo nitidamente uma mulher pra se opor contra a senhora. Quando eu olhava, eu via a senhora chorando. Deus está mandando dizer que está jogando por terra hoje uma grande muralha. Porque Deus tem contemplado... Já está chorando. Deus tem contemplado as suas lágrimas. Ele está agindo dentro da sua vida sentimental. Quem pode dizer glória a Deus? O irmão aqui, de camisa amarela, braço cruzado. Levanta a mão. Você, Deus, está fazendo uma cirurgia no seu corpo hoje. O que é, pastor? Deus está repreendendo uma hérnia. Aleluia. No teu corpo. Deus está tocando na sua coluna. E no seu coração. Me diz o Espírito Santo de Deus. Rapaz. Eu vejo uma criança. Estou no meio da sua família. Eu vejo uma criança. Deus não me fala a idade. Mas é uma menina. Estou meio assim. Deus está dando livramento. Eu vejo essa menina desacordada. Indo às pressas para o médico. Certo? A menina que eu vejo não é moreninha, não. É mais clara, viu? Branca. Eu vejo essa menina indo às pressas para o médico. É pessoa da tua família, Deus me diz. Deus está dando um grande livramento para esta menina. Amém? Olha aqui. Aqui já estou terminando. Agora é a última. Mas antes de eu passar essa outra. Eu vou passar uma primeira aqui. Essa irmã aqui. Olha para mim. É a senhora. Levanta a mão. A senhora colocou um propósito diante de Deus. E a senhora está buscando. Está orando. Sim ou não? Colocou um propósito diante de Deus. E está, ó. Para Deus resolver. Deus está me dizendo. Olha que mistério. Eu estou vendo uma balança. Sabe aquelas balanças que tem um pratinho? Deus. Quando fala de balança. Fala de Deus testando. Deus provando. Lá em Daniel 5. A Bíblia diz que o rei lá foi pesado. Pesado, fosso na balança. E achado em falta. Então pesado na balança aqui. É testar. É provar. Deus está provando a tua fé. Porque eu vi uma balança. E o que a senhora ia pedindo. Ia sendo colocado ali. Certo? Deus está provando a sua fé. A senhora colocou um propósito diante de Deus. E a senhora está orando. Só que Deus manda dizer para a senhora. Continuar na sua fé. Irmã. Porque Deus vai te surpreender. Deus manda falar isso para a senhora. Viu? O homem do esposo. Da senhora que está do teu lado. Eu estou vendo ele um pouco preocupado. Deus está tendo uma preocupação da sua mente. Eu sou um pouco ansioso. Preocupado. Um pouco abatido. A senhora, irmã. Deus está agindo na saúde da senhora também. Deus está agindo na tua coluna. Queimando dor de cabeça. E tocando. Te repreendendo umas dores assim. Viu? Deus está dando vitória. Agora eu vou falar de outra pessoa. Outra pessoa que eu vi. Vocês sabem o que é rolinha, né? Aquele passarinhozinho. Rolinha. Eu vi uma rolinha sentada na cabeça de uma pessoa aqui. Certo? Que é as rolinhas carijó. E aquela rolinha defecava na cabeça daquela pessoa. Sacudia e ficava cantando. Quando essa rolinha fazia isso, eu vi aquela pessoa perturbada. Porque espiritualmente falando, aquela rolinha perturbava essa pessoa. Aquela rolinha não é coisa boa. Perturbava. Essa pessoa ficava com a mente perturbada. Essa pessoa ficava com a mente em guerra. Deus me diz. O que simboliza isso? Deus fala comigo que aqui tem uma pessoa que Deus tem promessa na sua vida. Deus já tem falado contigo. Deus tem promessa. Só que o inimigo, ele tem procurado tirar você do foco. Ele tem procurado, tipo assim, querer fazer você desacreditar. Tirar você do foco. Certo? Mas Deus manda dizer para essa pessoa que você é gigante. Aleluia. Nós pregamos aqui hoje. Temos uma esperança. Então tenha esperança. Você é gigante. Deus manda. O inimigo tem procurado tirar a sua mente. Perturbar a sua mente. Mas Deus manda dizer que a promessa permanece sobre a sua vida. Viu? Deus manda dizer para o irmão. De camisa azul e braço cruzado. Vai no meio lá. De camisa lá. Isso. Você. Fez assim. Irmão, na sua testa. Tem uma coisa que molhou a mão no azeite. Colocou na tua testa. E está escorrendo. Certo? Eu pergunto a Deus o que é isso. Não é que ninguém vai te ungir. A pastora é de seta, não. Deus fala o que é isso. Deus fala assim que tu és ungido. Viu? Essa azeita aí. Deus fala que tu és ungido do Senhor. Deus está jogando por terra muita inveja e perturbações, preocupações na mente. Esse irmão aqui de óculos pendurado. O senhor de camiseta branca. Eu não sei se o senhor tem carro. Mas eu via o senhor dentro de um carro. E o senhor estava dirigindo. Certo? E Deus me mostrava um acidente automobilístico, irmão. Um acidente automobilístico. E Deus está mandando dizer para o senhor que está dando um livramento para o senhor de um acidente. Manda dizer o Espírito Santo de Deus. Não só dá o livramento de acidente, irmão. Aleluia. Como eu vejo nitidamente um caixão. Aleluia. Deus, ele está guardando o senhor. E acrescentando os teus dias de vida. Quem disse glória a Deus? Irmãos, Deus abençoe a todos. Eu não posso passar do horário. Porque senão eu não volto aqui nunca mais. Amém? Eu não vou passar do horário. E aí Quem disse glória a Deus? Eu não posso ir lá. Eu não posso assistir.